alô meu povo aqui é o admilson do canal nefasto plantio e hoje pessoal tô com a super dica aí pra vocês aí aprender a plantar cajá ou ciriguela esse método serve para qualquer uma das duas como vocês podem ver aí tem os frutos na bandeja vocês podem ver aí ó é muito doce pessoal esse cajá você vai chupar pegar os caroços separar para plantar isso aqui é muito fácil pessoal germina com bastante facilidade chupão aqui para ver se está doce realmente está muito doce e o vídeo de hoje pessoal não quero mostrar vocês aí como a gente a plantar essa delícia vocês podem ver se não tem que ter um pote de terra adubada rico de minhoca resto de asca terra vegetal terra preta e você tendo com isso já pronto você pega o caroço vai afundar aqui ó pessoal e pronto já tá aprontado aí vocês falam mas não é fácil é só isso vai germinar esse caroço vai pessoal caroço de cajá é muito fácil de germinar e nesse procedimento aí vocês vão ter resultado sim eu fiz já aqui tô cultivando e cresce muito rápido do cajá gente é uma fruta que se desenvolve muito rápido e eu tô com essa muda aqui vocês verem aí ó acho que com três semanas essa muda de seriguela está aqui como vocês podem ver é uma fruta muito boa docinha que só uma delícia doce gente bolo muito bom suco e depois pessoal tivesse passado dois meses você estiver feito isso aqui mesmo nesse ponto aqui esse pote aqui ela se desenvolve rápido aí veja bem quando você tiver plantado aqui você deixa ela crescer vai chegar um tempo que ela crescer vai virar um torrão aqui dentro quando virar o torrão você vai cortar aqui com a tesoura ou com a faca ó daqui você corta rodeando e abre tira quer dizer o que que vai sair o torrão inteiro vai ser muito melhor vai fazer facilitar aí o seu serviço e você vai poder botar no jarro no balde ou até mesmo no sol depois de dois meses depois de dois meses pessoal vocês vão ter uma muda assim ó como vocês podem ver essa daqui já tá essa é uma espécie de seriguela como vocês podem ver aí ó ela cresce muito rápido tá entendendo pessoal é uma fruta ótima e para se criar em jarro em vaso a plantando da sementa assim gente três anos ela já tá dando o seu fruto tá me entendendo e para nós todos ficamos alegres depois que se passar pessoal acho que uns três meses é ela vai ficar assim também vocês podem ver já foi transferida para esse balde mas ela foi feita nesse mesmo procedimento aqui quando ela ficar o torrão vocês vão reabrir tudinho até embaixo tira o torrão bota dentro vocês podem mais ter três meses isso aí é um um cajamanga como vocês podem ver aí ó tá lindo bonitão tá crescendo muito rápido e depois pessoal quando tiver eu acho que uns quatro meses vocês vão ter uma muda dessa como vocês podem ver aí bastante grande essa está plantada em um vaso e ela se desenvolve muito rápido pessoal vocês podem ver ó pela folha que é cajamanga pela folha e ela cresce muito rápido pessoal eu tô muito feliz com essa planta tá me proporcionando uma felicidade imensa ela se desenvolve rápido vocês podem ver ó ela sai abrindo e vai crescendo e é isso aí pessoal tô aqui mostrando aí um pouco aí da meu cultivo aí do cajá e da siriguela espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês tiver gostado dá um joinha gente para ajudar o canal aí a divulgar em breve vai estar trazendo aí tudo aí a respeito aí vocês perguntar aí eu estarei respondendo o desenvolvimento dessas plantas aí trazendo para vocês e é muito gostoso essa fruta aí tenho certeza que você aí do outro lado aí qualquer canto aí do Brasil aí também gosta dessa fruta e é isso aí meu pessoal vou ficando por aqui aí espero aí que vocês tenham gostado espera aí ó muito lindo eles estão crescendo e é isso aí vou ficando por aqui dá um joinha aí compartilha aí segue nós lá no twitter no google mais estão me entendendo e é isso aí tchau tchau as a fãs e eu e aí em é e aí e aí e aí Obrigado.